oi gente eu tô com uma perua choca aqui ela chocou aqui no mato vou mostrar pra vocês e é a segunda vez que eu coloco ela pra chocar a primeira vez nasceu os piruzinhos mas a formiga preta atacou e não sobreviveu nenhum cachorro está amarrada ali o latino e quem é escrito vem me seguindo sabe que não sobreviveu nenhum piruzinho aí eu vou tentar agora pela segunda vez e vamos ver se dessa vez vai dar certo gente ela tá aqui no chão mas como aqui tem muita formiga preta ela não vai poder ficar aqui a perua o piru tá ali ó e a piru tá aqui ó ela fez o ninho dela aqui ó ela não vai poder ficar aqui por causa da formiga preta eu vou mostrar onde eu vou fazer o ninho dela é um pouco lá no curral é eu vou fazer sem pra ela não ficar no chão vamos ver se vai dar certo né então quem quiser ver se vai dar certo ou não me segue se inscreve no canal é compartilha o conteúdo deixa o like e eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou mostrar pra vocês aqui ó eu vou mostrar o like e eu vou mostrar o peru aqui o peru tá peru tá pegando ela vai embora peru eu vou tangei ele aqui gente o peru olha o peru aqui querendo chocar o ovo ó eu vou tangei ele aqui sai daí peru sai 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 Então, agir ele aqui para ela voltar para o ninho, que ele estava aqui perturbando. Vai embora, vai embora. E ele não quer sair, não. A perua se espantou. Ele é brabo. Ele é brabo.